Olá, o Valeu Valei está no ar, seja muito bem-vindo. Hoje vamos explicar o que significa infecção uterina puerperal, uma doença com alta incidência na pecuária nacional, principalmente nos rebanhos leiteiros. Devido ao curso agudo, esta é uma doença que precisa de um diagnóstico precoce e tratamento rápido e eficiente. Afinal, é uma enfermidade que oferece risco concreto à vida do animal e mesmo quando a vaca não morre, os prejuízos futuros podem ser irreparáveis. A infecção uterina puerperal é um dos principais fatores limitantes da fertilidade nas fêmeas bovinas. Além de prejudicar a reprodução e a produção dos animais, é uma doença onerosa. Gastos com medicamentos, mão de obra, tudo isso implica em prejuízos econômicos aos pecuaristas. É isso mesmo, Anderson. E como eu disse, na abertura do programa, esta é uma doença que pode levar o animal à morte. O programa de hoje tem o oferecimento do Oxitrate LA Plus Tomou Sarou. A partir de agora, fique com a gente. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha. Olá, amigo produtor. Guilherme, por que as infecções uterinas pós-parto merecem total atenção dos pecuaristas? É, Paulinha, realmente esses problemas uterinos de pós-parto merecem uma atenção toda especial por parte do amigo produtor, porque eles causam um impacto muito negativo em termos de produção e reprodução dos animais. E isso pode levar a grandes prejuízos dentro da fazenda. Agora, o amigo pecuarista fica se perguntando por que ocorrem essas infecções uterinas no pós-parto. Toda vez que uma vaca tem o parto, ocorre um certo nível de contaminação dentro do útero, principalmente por bactérias ambientais. Em condições normais, durante o processo de involução uterina, essas bactérias são eliminadas. Agora, toda vez que se tem algum comprometimento do tecido uterino, como num caso de retenção de placenta, por exemplo, as bactérias, principalmente aquelas bactérias patogênicas, que trazem o mal para o animal, elas podem proliferar, causando assim uma infecção uterina. Guilherme, agora as infecções uterinas puerperais, elas acontecem no puerpério. O que isso significa? Paulinha, o puerpério é aquele período de tempo que vai desde o parto da vaca até a completa involução uterina, tá? E na vaca, esse processo de involução, ele é bastante complexo. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa foto, onde a gente vê um útero logo após o parto, onde ele pesa aproximadamente 10 quilos. E isso vai ter que cair para cerca de 700 a 800 gramas até a sexta semana após o parto. Ou seja, o útero tem que involuir mais de 10 vezes o seu tamanho até a sexta semana após parto. Se isso não ocorrer, é um sinal de que há algum problema no útero. E uma vaca com problema no útero é uma vaca que vai ter dificuldade em retornar à reprodução. Agora, em que fase específica do puerpério essas infecções acontecem? Paulinha, as infecções uterinas puerperais, elas ocorrem durante o processo de involução uterina. E elas têm um caráter bastante agudo. Então, a intervenção nesses animais tem que ser muito rápida, porque o que está em risco é a vida do animal. É isso aí, Guilherme. E agora, a nossa equipe de reportagem vai mostrar quais os sinais clínicos das infecções puerperais, quais os prejuízos acarretados e a importância de um diagnóstico e tratamento precoces e eficientes. As infecções uterinas apresentam alta prevalência em rebanhos bovinos, principalmente em gado leiteiro. No caso da puerperal, ela se manifesta quando agentes presentes no meio ambiente se instalam e se desenvolvem rapidamente no útero das vacas, provocando uma infecção aguda e colocando em risco a vida do animal. É o período que o útero ainda está grande, logo depois do parto, e é o período que o útero se abre para a saída do bezerro. Então, com isso, a gente sempre tem, mesmo que o parto seja normal, um certo nível de contaminação uterina e, nessa fase, a vaca também tem uma queda de imunidade. Então, somada a essa maior contaminação e uma queda de imunidade, ela tem mais chances de desenvolver uma infecção uterina nessa fase. E um dos fatores que mais contribuem para essa multiplicação dos agentes infecciosos é a retenção de placenta. A placenta que fica pendurada por um período maior, ela leva uma maior entrada de micro-organismo dentro do útero e, assim, vacas com retenção de placenta têm muito mais chance de ter infecção uterina perperal. Com o desempenho reprodutivo prejudicado, a produção do rebanho diminui e os gastos com medicamentos e mão de obra só aumentam, o que significa que esta é uma doença que afeta a produtividade e a lucratividade do negócio. Ela tem uma série de problemas que estão relacionados não somente à questão reprodutiva, porque, com certeza, essa vaca tem uma chance maior de ter um pior desempenho reprodutivo futuro, mas também com relação à questão econômica da atividade, porque ela demanda mais tratamento, gasto com medicamento, gasto com pessoal, e, além de levar a risco à vida do animal. Para evitar a morte dos animais, é preciso reconhecer os sinais clínicos e contar com a ajuda de um médico veterinário qualificado para traçar um exato diagnóstico. A partir daí, é iniciada uma corrida contra o tempo para que a gente consiga minimizar os efeitos da infecção. A importância de um técnico habilitado, capacitado para diagnosticar esses casos de infecção uterina se dá principalmente pelos possíveis efeitos danosos dessa patologia na fertilidade futura, o que vai levar a sérios prejuízos com relação ao desempenho reprodutivo desse animal. O animal vai ter mais dificuldade de ficar gestante e, além do mais, o risco de se perder um animal e ter um prejuízo ainda maior. O médico veterinário Carlos Antônio Fernandes também nos conta quais são os sinais clínicos mais comuns e o que é preciso para estabelecer o diagnóstico da doença. A vaca vai apresentar aumento de temperatura, no caso febre, vai ficar um pouco mais prostrada, vai diminuir a alimentação e, além da possibilidade de ter um corrimento fétido, sanguinolento e até de pulso. O diagnóstico da doença, ele depende do histórico, né? A infecção uterina puerperal, ela vai acontecer nos primeiros dias pós-parto, no máximo até 10, 15 dias pós-parto. Então, vacas com problema nesse período já deve-se suspeitar e, principalmente, vacas que estão nesse período pós-parto e que tiveram algum problema de parto. Uma retenção de placenta, como nós já dissemos, um parto difícil, uma distorcia, um auxílio ao parto. E também o técnico, o médico veterinário, fazer uma avaliação de palpação via retal, para ver tamanho de útero, secreção uterina e avaliar os sinais sistêmicos da vaca, como temperatura e a situação geral, se esse animal está normal, se esse animal está se alimentando bem, para, juntando todas essas informações, fechar o diagnóstico. Como as condições decorrentes da infecção uterina podem interferir na vida reprodutiva futura dos animais afetados, além do diagnóstico rápido e preciso, um tratamento eficaz também faz toda a diferença e deve ser iniciado o quanto antes. Estudos revelam que, a cada 8 minutos, duplica a população bacteriana no interior do útero. Ou seja, quanto mais retardado for o tratamento, maior o número de bactérias a se combater e maiores as lesões causadas por elas. O tratamento deve ser iniciado imediatamente, a partir do momento que se constate que essa vaca tem realmente uma infecção uterina parteral. Esse é um caso grave que não leva somente a questões de problema reprodutivo futuro, ele leva a risco a vida do animal. Então, quanto mais cedo esse animal for tratado, menores são os problemas reprodutivos futuros, menor a importância desses problemas na vida reprodutiva desse animal e também no risco de vida para essa vaca. Com certeza, Carlão. E a gente vai apresentar, então, agora os protocolos de tratamento para as vacas de corte e leite, né, Guilherme? É isso aí, Paulinha. Nós vamos ver que esse protocolo de tratamento é bastante semelhante aos protocolos de retenção de placentas. só que tem que ser mais intensivos, porque aqui eu já tenho instalado um processo de infecção uterina. No caso das vacas de corte, nós vamos aplicar o sincrozim, pensando em atrair as células de defesa, e aplicar o Oxitrat LA Plus, na dose de 1 ml para cada 10 kg de peso. Esse tratamento, tanto o sincrozim quanto o Oxitrat LA Plus, nós vamos repetir 48 horas depois. Já para as vacas de leite, nós vamos fazer o sincrozim, também para a atração de célula de defesa, que auxilia na involução uterina, e vamos aplicar o Bioxil. Aqui, ao invés dos 3 dias que a gente fazia lá na retenção de placenta, nós vamos fazer esse tratamento por um período de 5 dias. 1 ml para cada 50 kg de peso pela via intramuscular. São dois tratamentos bastante eficazes. É isso aí, a Valer sempre apresentando as melhores soluções. E agora vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, porque a gente volta já já. Na sua fazenda, cada minuto vale ouro. Animal doente é perda de produção e de lucratividade. Só Oxitrat LA Plus age com rapidez na cura do animal. É antibiótico de ação prolongada, mas anti-inflamatório. Tudo em dose única. Rompe a barreira da inflamação e acaba mais rápido com a infecção. Na corrida por melhores resultados, chegue na frente com Oxitrat LA Plus. Tomou, sarou! De volta à nossa casa e ao tema do programa de hoje, eu queria saber agora, Guilherme, quais as possíveis consequências da infecção uterina puerperal. Paulinha, a infecção uterina puerperal, ela pode ter três possíveis evoluções, tá? Eu posso ter instituído um bom protocolo de tratamento, como os dois que nós mostramos aqui, e esse animal vai ter a cura, tá? É um animal que vai se recuperar. Agora, eu posso ter instituído um tratamento errado, ou o animal não ter respondido bem ao tratamento, e aí ele pode evoluir para o óbito, ou para uma infecção uterina pós-puerperal. Que é uma das consequências mais comuns, e a gente vai discutir esse assunto na próxima edição do Valeu Valer, né, Guilherme? É isso mesmo, Paulinha. Essa infecção uterina pós-puerperal é uma das principais consequências da infecção uterina puerperal. Então, gente, fica aí o convite. Eu e Guilherme esperamos você na próxima edição do programa. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, valeu Sempre junto com o Brasil Amiga como um brasileiro Verdadeira como você